Mas também tem a questão econômica e a Ju já está de olho aqui na conta de luz mais cara em função dessa secura, né Ju? Pois é, o governo anunciou na sexta-feira que a partir de setembro agora a gente vai ter a conta de luz mais cara porque o governo acionou a chamada bandeira vermelha 2, dizendo que 70% das termoelétricas no país estão tendo que ser ligadas por conta do baixo nível de reservatórios. Então a geração de energia através da água é mais barata, menos poluente, mas ela não vai ser suficiente para poder dar conta do abastecimento de energia. Então o governo vai utilizar mais termoelétricas, que é uma energia a partir de gás, de óleo diesel, que é mais poluente e muito mais cara também do que a energia hídrica. Com isso a gente tem uma conta de luz mais cara, a energia vai custar mais agora em setembro e é mais um ingrediente nessa receita de inflação alta que a gente tem conversado tanto aqui. Tem o dólar, que foi meu destaque da abertura do programa, que agora a tendência é continuar ali pressionando preços, principalmente de insumos da indústria, muita coisa importada, a gente já começa a perceber o impacto do dólar na inflação e agora a energia é um fator a mais. Já tem cálculos apontando que a previsão de inflação desse ano, ela sobe bastante, em torno de 0,5 ponto percentual com esse anúncio da conta de luz mais cara. Então se a gente já estava com uma preocupação de que a inflação esse ano já estava em 4,3, quando o limite da inflação é 4,5, ele tem um risco agora de ultrapassar os 4,5% a inflação desse ano por conta dessa energia mais cara. Então tome pressão aí em cima do Banco Central, que vai fazer reunião esse mês e agora com esse anúncio da energia elétrica parece que está ficando inevitável a decisão de subir juros a partir de setembro agora no Brasil. Para conter inflação. E gente, quanto mais caro, né? R$ 7,88 para cada 100 kW que você consome. Então vá na sua conta, sempre tem lá a leitura, quanto que você consumiu no mês, para cada 100 kW que você consumir vai ter um acréscimo de R$ 7,88. Desde 2021, que não era acionada a bandeira vermelha, e enfim, vai pesar no bolso como a Ju disse. Por enquanto o operador nacional do sistema disse que não tem risco de apagão, mas de qualquer forma, como a Ju explicou bem, uma pressão sobre a inflação e um peso no nosso bolso. Vamos ficar de olho no consumo então, tentar consumir de forma mais inteligente, né? É, de olho no agro também. Os analistas estão me dizendo que por enquanto é pouco impacto, mas também tem esse risco de alta. Açúcar, né? Cana de açúcar. E a parte do etanol também, que aqui em São Paulo são as culturas mais afetadas. Vem, claro. Obrigado.